Para esse caso de imprudência, inclusive de muita irresponsabilidade no trânsito, tudo aconteceu na zona leste aqui de São Paulo. Por quê, Martão? Porque o motorista que dirigia em alta velocidade e confessou ter ingerido bebida alcoólica, invadiu a contramão e acertou um carro onde estavam três trabalhadores. Você viu, inclusive, esse caso aqui no primeiro impacto agora. O resultado foi um grande transtorno e prejuízo para a turma, que inclusive não tinha nada a ver com a história e queria apenas seguir seu caminho. A nossa equipe, então, foi conversar com uma das vítimas e se recupera do susto. Uma reportagem está pronta na tela e pau na máquina. Vai lá! A câmera de segurança de um comércio próximo ao local registrou o momento do acidente. O carro em que estavam, três amigos, é surpreendido por outro veículo que vinha de uma pista paralela. O carro estava em alta velocidade, invadiu o canteiro central e acertou em cheio o veículo das vítimas. Este homem de 50 anos, que preferiu não se identificar, dirigia o veículo atingido e, segundo ele, tudo foi muito rápido e desesperador. Vi o carro vindo, mas infelizmente não deu para fazer nada. Foi muito rápido, só vi e só senti a pancada depois. A gente estava no carro conversando, depois, na hora da batida, só vi os gritos, nossos gritos. Eu criei o que eu gritei também. Eu vi que ele pegou na frente do meu carro e me jogou para cima do ônibus. O acidente aconteceu nesta avenida, no Jardim Sapopemba, em São Paulo. Apesar do susto, os três homens tiveram apenas ferimentos leves, receberam atendimento médico e foram liberados. Aquele carro que está lá, veio de lá da outra pista, voou aqui por cima, bateu nesse outro. Imagens gravadas por pedestres que passavam pelo local impressionam e mostram o carro destruído e um dos homens ainda deitaram na pista, aguardando socorro. Logo depois do acidente, o motorista responsável pela batida foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e segue a disposição da justiça. O caso está sendo investigado aqui, pelo 70º Distrito Policial, que fica na zona leste da capital paulista. Um boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal e embriaguez ao volante. O motorista aguarda em liberdade o julgamento do processo. Para as vítimas que ainda se recuperam do susto, ficou alívio, já que a atitude responsável poderia ter terminado em tragédia. Quanto em responsabilidade. Não conheço a pessoa, não sei quem é. Não vou falar que ele seja uma pessoa irresponsável, mas só que naquele momento ele foi. Ele foi imprudente. Ele não teve amor à vida dele e nem ao próximo.